Live nº64 Feliz ano novo Happy new year everybody Amara E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VIVA O MUNDO VIVA O MUNDO VIVA AS PESSOAS ESTAMOS AQUI A CIDADE NO BRASIL 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 A menininha que não é o melhor dia A menina que ela está passando Quando ela passa o dia Ela pensa em um dia Quando ela está passando A menina que ela está passando A menina que ela está passando A menina que ela está passando Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Por causa do amor. Por causa do amor. Quem é que as a mães ajudarem? And welcome, 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 welcome. Welcome. Diz amor. Amém. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O sol pode ficar mais uma vez A luz Para lhe chegar os corações O amor Será rica no fascinante O amor Será rica no fascinante O sol A luz Para lhe chegar os corações O amor Será rica no fascinante O amor Aquele amor Será rica no novamente É o juízo final A história do bem e do sol É o juízo final É o juízo final O sol 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 A lhe brilhar Obrigada. Happy New Year. Feliz 2021 para todos nós. Nelson Cavaquinho também. Feliz ano para todos. 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 Tchau. 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 Amém. 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 para um 2021 maravilhoso temos um DJ especial na casa agora que é o DJ Carvalho Tomate na guitarra, meu nome é Michelle e é só um pouco para o DJ 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 Sandra DJ 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 Qual o seu nome, DJ? DJ 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 Gente, foi maravilhoso queria ouvir mais mas minha luta apagou a luta estava tão bonito gente, muito louco vamos tomar, tchau Oi, gente vamos fazer mais vamos fazer mais gente volta quarta, sábado você se ama ainda ai, Paula ai 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 agar yeah ai